Agora vamos falar do Palmeiras, Palmeiras que tem vários desfalques, jogadores suspensos, convocações e o técnico Abel Ferreira será obrigado a mudar a equipe para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro quando vai enfrentar, terá pela frente o Atlético Mineiro no Mineirão. Pelo menos cinco alterações na equipe. Além do próprio técnico Abel Ferreira que foi expulso contra o Santos, o Verdão tem cinco desfalques confirmados para o reencontro com o Galo, as duas equipes se cruzaram na Copa Libertadores da América, o Everton e Gustavo Gomes convocados estão fora, Danilo Zé Rafael e Gabriel Menino suspensos também não vão participar deste jogo. E aí a gente tenta imaginar, pegando as peças de reposição do elenco Abel Verde, quem vai jogar neste duelo. E aí tem o Marcelo Lomba, vai ser o titular na vaga do Everton, acho que isso está muito claro. Luan Ocucivich no lugar do Gustavo Gomes, para mim o Luan vai jogar este jogo na vaga do Gomes. E aí o problema mesmo está no meio de campo, não tem Danilo, não tem Zé Rafael, o primeiro jogador para repor seria o Gabriel Menino, que também está suspenso, o Abel vai ter que quebrar a cabeça para escolher um substituto. Diante desses desfalques, desses jogadores importantes que estão fora, queria perguntar para o Vanderlei Logueira, para o Vampeta, Bruno Prado, será que um empate neste jogo, ou até mesmo um tropeço do Palmeiras, seria um absurdo? Ou o Palmeiras pode se permitir a empatar ou tropeçar neste jogo pela quantidade de jogadores que estão fora, Vampeta? É, está na hora agora do Atuesta, que foi contratado para isso, de jogar, tem outros lá, né? Fabinho na base, pode ser também. Tem lá suas opções, ou improvisar, porque é um momento decisivo da competição, o Palmeiras tem essa gordura de estar com oito pontos em relação ao Inter de frente, né? Palmeiras que joga dois jogos fora de casa, agora é, na volta é... Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, isso. O Mineirão. Agora a Bel vai ensinar para o Cuca como é que chega por dentro, pela Belar, tem essa rivalidade, viu, professor? Tem, e o Atlético também buscando ali a sexta colocação, o Bruno falou aí que até o sexto colocado entra direto, né, Bruno? Sempre é a Libertadores, né? Muito provável. E isso é bom que o Corinthians abre o olho, que o Atlético está colado, e quem é o sexto colocado é o Corinthians. É o Corinthians também que joga os jogos em casa, é prestar atenção, essa rivalidade Atlético Mineiro e Palmeiras vem se estendendo aí durante os últimos anos, por estrutura, por tudo. O Atlético saiu da Libertadores no ano passado, com um gol fora de casa, aí gerou, o Cuca já perdeu com o Santos uma final. Num duelo em combate brasileiro, está uma vitória do Abel e uma do Cuca, em um empate. Pelas Libertadores, uma vitória do Abel, eliminando, né, o Cuca, na fase de classificação, é uma final que o Abel ganha com o Santos, falando em relação ao Atlético Mineiro, né? E depois o Palmeiras sai de novo contra o Botafogo. Então, é o Palmeiras abrir os olhos, ver os reforços aí, se tem reforço é para esse momento. Se a cavalaria toda vez, um cavalo fica um manco, o outro está contundido, está precisando de um xarope, bota agora os cavalheiros zodíacos aí. Ou as crias, né? As crias, para jogar, para o que precisa, né? O atuíste já está indo para dois anos de Palmeiras aí. Momento bom de ele pegar essa oportunidade, já que tem jogadores suspensos e jogadores lesionados, né? Então, é a vez de quem está ali para dar suporte. Eu acho que na conta, desculpe, Pedro. Não, não, pode falar. Eu acho que na conta do professor Abel, o empate aparece lá. Nessa situação, né? Não é bom o negócio não, porque o Atlético é ganhável, professor. Não é isso? Com ausências que já foram destacadas aqui, ausências importantes, especialmente no meio campo, né? Especialmente no meio campo, que a coisa está perdida. Já não tem o Rafael Veiga. É, a coisa está apertada. Os titulares, Rafael Veiga, Zé Rafael... Não tem Danilo. E Danilo. Três titulares absolutos. Três jogadores importantes. Então, é por isso que eu falei. Ele chama a Crias aí, a alternativa, as contratações que foram feitas. É a hora que você tem que testar os caras que você contratou. A tese é essa. Esse é o momento. Ele pode testar, porque ele não está mesmo o principal grupo em campo. Então, eu acho que se empatar, não é nenhuma tragédia para o Palmeiras. Está no pacote. Aconteceram. Aconteceram imprevistos e você tem que dar uma ajustada. E o Palmeiras criou essa vantagem, né? É lógico. Criou uma gostos de... Que o permite, né? Pelo menos tropeçar o jogo. É, foram os últimos seis jogos entre Palmeiras e Atlético terminaram empatados, né? É uma sequência grande aí, né? Foram quatro pela Libertadores ano passado e esse ano e o segundo turno do Brasileiro do ano passado e o primeiro turno desse ano. Então, foram seis empates nos últimos seis jogos entre Palmeiras e Atlético. Então, é um jogo... Ainda mais pelos desfalques e pelo adversário que dá para... Pode perder pontos, sim, o Paulo. Faltando, né? Faltando aí, estamos na vigésima sétima rodada. Faltando onze rodadas, né? Eu acredito que o Atlético Mineiro vai entrar entre os seis primeiros aqui. Agora, quem vai sair? Mas, então, em cima disso... Eu acho que ele entra entre os seis. Você veja, eu acabei de falar aqui que é aceitável o empate para o Palmeiras pela situação. E se você olhar friamente, não é aceitável para o Atlético. Sim, o Atlético tem que ganhar. Não é verdade? Então, veja o tempero desse jogo aí. Eu acho importante. E daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre o Danilo, sobre a questão que envolveu o técnico Abel Ferreira, porque hoje o Tite foi perguntado, né? Em relação àquilo que disse o técnico do Palmeiras sobre a seleção fazer mal ao jogador. O Tite colocou panos quentes. Já, já a gente vai ouvir a declaração do Tite sobre esse assunto. E também o Abel Ferreira, nesse reencontro do Cuca, no último jogo, eu perguntei para ele. Eu falei, será que tem algum recado aí que você gostaria de passar para o Cuca? Porque o reencontro entre as equipes vai acontecer, mas dos técnicos presencialmente não, porque o Abel Ferreira foi expulso no Clássico diante da equipe do Santos. Eu vou fazer agora um break na Rádio Jovem Pan e já voltamos aqui com um bate pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente fala bastante aqui do Palmeiras. O Palmeiras que tem uma regularidade impressionante. Apenas seis derrotas dos últimos 67 jogos disputados. O Palmeiras que precisa de pouquíssimos jogos para garantir o título do Campeonato Brasileiro. Agora estão faltando 11 jogos para o término da competição. O Palmeiras lidera com 57 pontos, tem 86% de chances de título em 2022 e a conta pode ser mais simples do que os números. Matematicamente, hoje o que garante o título do Palmeiras são 82 pontos, porém a equipe pode precisar de menos pontos para se consagrar campeão dependendo aqui de uma matemática. Desde o início desse formato de pontos corridos com 20 equipes, foram disputados 16 campeonatos sem incluir o de 2022, é claro, que está rolando ainda. Em todos eles, o vice-campeão nunca ultrapassou a marca de 74 pontos. A maior pontuação foi do Santos de 2019, quando o Santos naquela época tinha o Jorge Sampaoli, foi vice-campeão para o Flamengo do Jorge Jesus, que naquela época o Flamengo fez 90 pontos. E para chegar aos 75 pontos, bastaria para o Palmeiras vencer 6 dos seus últimos 11 compromissos na competição. Isso para a matemática, o aproveitamento dessa melhor campanha do Santos, que foram 74 pontos, a equipe obteve um aproveitamento de 64,9% dos pontos. O vice-líder dessa edição, que é o Internacional, tem 49 pontos em 27 rodadas, o que dá um aproveitamento de 60,4% de aproveitamento aqui no Campeonato Brasileiro. Portanto, talvez seja necessário ainda menos para o Palmeiras conquistar o seu título, o seu 11º título de Campeonato Brasileiro. Como é que você enxerga isso? Vanderlei Nogueira, Van Peta, Bruno Prado, a gente também já está voltando na rádio Jovem Pan. Pedro, acho que o Palmeiras já levou o título. Então, eu não sei exatamente com que pontuação, mas eu acho que ele já levou o título, construiu uma vantagem. Aqueles que poderiam se aproximar, perderam a chance de se aproximar mais do líder. Enfim, isso já foi discutido, a gente já falou aqui, já passou o momento. Agora ele só tem que administrar. Por isso que eu falei que se empatar com o Atlético Mineiro diante da circunstância é um resultado bem aceitável e não é legal para o Atlético, nada legal, deixar de ganhar três pontos no clássico contra o líder. O Van Peta lembrou aqui que o objetivo agora é entrar direto para a Libertadores. mas antes você colocou sobre a mesa o Abel Tite, não foi? Você falou, hein Pedro, você colocou Abel Tite sobre a mesa naquela declaração sobre o Danilo, não foi? Isso. Você colocou também isso aqui na mesa, E daqui a pouco a gente vai ouvir a sonora do Tite. Não, tá bom, então eu falo daqui a pouquinho para não atrapalhar. Não, não, sim, sim, sem problema. Então tá, então sobre o Palmeiras é isso, vai ser campeão e é o que o time construiu para ser e se administrar e está administrando legal. já pode fazer o que fez Mauro Betten, comprar a faixa. É verdade, Mauro Betten já comprou a faixa e conversou com ele. Eu acho que, isso é o que você falou, essas duas rodadas para o Palmeiras vai ser decisiva porque o Inter vai ganhar os dois jogos em casa. O Inter tem dois jogos em casa, o Inter hoje tem oito pontos atrás do Palmeiras. Ele vai pegar o Red Bull e o Santos. Eu acho que o Inter soma seis pontos nesses dois jogos e eu acho que o Palmeiras nos dois jogos fora de casa ele pode trazer no mínimo dois pontos. Ele vai pegar agora o Atlético Mineiro e bota fogo. Você acha que ele empata os dois jogos? Se conseguir empatar. O Palmeiras? É. Contra o Atlético Mineiro. Não, seria surpreendente. Contra o Atlético Mineiro e contra o Botafogo. Porque hoje a diferença é de oito pontos. É. Estamos de volta na rádio Jovem Pan falando aqui do líder do Campeonato Brasileiro ou Palmeiras. Essa matemática aí para saber quantas rodadas ainda faltam para o Palmeiras ser campeão e levantar o título. Tem oitenta e cinco por cento de chances de título nesse exato momento de acordo com os matemáticos e o Vampeta falava sobre o Internacional. A tabela, né? Que pode influenciar o Internacional. Ó, o que eu acho mesmo, vamos dizer... Você tem que fazer essa ressalva. O que eu acho... Acabou de tirar a tranquilidade da torcida. Sim, sim. Não, é verdade mesmo. É o que eu acho que o Palmeiras campeão é o Palmeiras campeão que nem é aquele negócio que não é... Ah, é tudo temeroso. Eu quero e bem... Próxima rodada. O Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro com essa rivalidade toda, o Atlético completo. É, isso aí. E o Palmeiras tem seu meio-campo titular. Uma vitória do Atlético Mineiro e uma vitória do Inter cai para cinco. Cai para cinco. E esse Inter ainda enfrenta o Palmeiras em casa. Na última rodada. Aí, passou essa rodada. Se for isso aí, não é mãe de nada. Porque é uma coisa que pode acontecer. O Inter ganhar e o Palmeiras perder do Atlético Mineiro. Não é nada impossível. Próxima rodada. O Palmeiras sai de novo contra o Botafogo do Rio. O Botafogo lá todo empolgado pensando em permanecer. Fizer um jogo duro e o Inter jogar em casa de novo. O Inter joga contra o Santos. Que não ganha ninguém fora de casa. E o Palmeiras não somar, professor. Até esse jogo do Santos, essas duas rodadas para mim caem para dois pontos ou quatro pontos. Não, e claro, matematicamente você está maluco, está certo. Mas seria muita queda de rendimento no Palmeiras. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? Sim. Muita queda de rendimento. Essas duas rodadas... Isso é impossível? É. Mas é improvável. Quer dizer, de seis pontos... O segundo colocado vai jogar duas em casa. Não, tudo bem. E não ganha o brasileiro desde 79. 79. Estava aí há um ano atrás só dependendo de si empatou com o Corinthians e o Flamengo deu o título para o Flamengo naquela última rodada. você estava aqui no programa Pedro também. Bruno, eu fiz uma continha aqui. Ah, você fez de aquelas 12 e 14 pontos cada quatro rodadas. Eu peguei os cinco últimos jogos de cada um. Internacional e Palmeiras. Palmeiras e Internacional. Então, o Palmeiras tinha conquistado nos cinco últimos jogos nove pontos. E o Inter... e o Inter 13. Se eles mantivessem esse rendimento nas próximas cinco rodadas... Perdão, nas duas próximas cinco rodadas... Chegariam com uma diferença de dois pontos entre um e o outro e eles teriam mais quatro jogos. Então, esses quatro jogos eles queriam decidir com uma diferença a favor do Palmeiras de dois pontos. Tudo bem, tudo isso é delírio. Mas, agora, friamente, seria acreditar muito na queda de rendimento do Palmeiras. É só isso. Então, eu não acho que o Palmeiras vai... O professor Abel está tendo tempo para preparar o elenco, enfim, alternativas. Não acho que o Palmeiras vai cair nisso. Agora, os números dizem que é possível. A tabela dos dois próximos rodadas é melhor para o Inter. Duas em casa. Duas em casa. O Inter, ele é um time que também, às vezes, tem dificuldade para confirmar resultados. Contra o Cuiabá, recentemente, no Beira Rio, foi um jogo duro para o Internacional. Foi um a zero, difícil. O Inter é um time que tem algumas dificuldades, às vezes, para furar uma defesa mais fechada. Mas, na teoria, se o Inter é um time que está buscando alcançar o líder, é fundamental que ele faça esses seis pontos. Esperar o que o Palmeiras vai conseguir, porque o Palmeiras realmente tem dois jogos difíceis. O Atlético Mineiro no Mineirão é um jogo duro, é um jogo que o Palmeiras está desfalcado, independente disso, é um jogo, é um confronto que tem sido muito equilibrado nos últimos anos. E aí, o Botafogo no Rio, o Palmeiras, talvez, possa conseguir alguma coisa. O Botafogo, ele é um mandante muito ruim. Acho que ele só é melhor que o Juventude, em casa. depois, fora, ele até compensa, ele consegue alguns resultados. Mas, na teoria, essas duas rodadas são para o Inter somar mais pontos que o Palmeiras. Bom, e o Vampeta falou também sobre o reencontro de Palmeiras no Atlético Mineiro, o Cuca, Abel Ferreira, aquela polêmica toda que acabou surgindo, o Abel falando sobre atacar por dentro e não pelos lados. E depois do jogo contra o Santos, ele falou sobre o Cuca e também aproveitou para falar sobre outros técnicos aqui do futebol brasileiro. Vamos acompanhar. Abel, boa noite. É até interessante você falar do futebol brasileiro, de outras equipes que você vem acompanhando os jogos, porque o próximo jogo é justamente contra o Atlético Mineiro que você acabou passando na Copa Libertadores. Ali iniciou também uma discussão tática com o Cuca sobre atacar pelos lados ou atacar por dentro e você não vai poder participar desse próximo jogo. Você está suspenso. Algum recado ainda em cima do Atlético Mineiro sobre aquilo que se passou com o Cuca ou você já acha que é coisa do passado? Se vocês me permitirem eu vou-vos fazer uma crítica construtiva a vocês, imprensa. Quando eu falo um minuto, quando eu falo um minuto e vocês tiram dez segundos para mostrar ao Cuca aquilo que eu disse, vocês esqueceram-se que eu disse aqui de um dos melhores, eu disse isto, um dos melhores treinadores, conhece-me, eu disse, mas ninguém quis saber daquilo, foi só pegar porque eu disse que não sei o quê que não jogou por dentro que jogou por fora. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, nem quero ter inimigos. Eu não posso dizer ou julgar pessoas que eu não conheço. Eu às vezes acho piada quando me julgam que ninguém me conhece, as pessoas não me conhecem. Como é que me julgam sem me conhecer? Porque é que não, isto é, quem te julga sem te conhecer não pode ser boa pessoa. Porquê que eu digo que não pode ser boa pessoa? Porque quando tu falas mal de alguém, tu falas mal, tu falas mais de ti do que da outra pessoa, ainda sem a conhecer, eu não te conheço, desculpa, eu não te conheço, eu estou aqui a falar, não, mas estou, não sei o quê, és um arrogante, isto, isto, eu estou a falar mais da minha pessoa do que de ti. Sim, você? Bom, a gente estava aqui acompanhando a declaração do Abel Ferreira falando sobre, sobre o Cuca, sobre esse próximo duelo, enfim, não quis entrar em polêmica, ele também falou sobre a questão do bom anfitrião, que o Jorginho acabou tocando nessa tecla, ele falou, eu não gosto de servir chá, não gosto de servir água antes do jogo, eu acho que futebol é nosso contra eles, não tem essa coisa de clima amistoso antes do jogo, depois do jogo sim, depois do jogo, se quiser conversar, bater papo, tudo, beleza, a gente se senta, a gente conversa, sai para jantar, mas antes do jogo, ele falou para mim, futebol é como se fosse uma guerra, é nosso contra eles, enfim, então, o Abel Ferreira comentando aí sobre o Cuca, aquilo que se passou, e ele não vai poder, é claro, enfrentar o Clube Atlético Mineiro na próxima rodada, porque está suspenso, então, perguntei se ele tinha ali algo a mais a falar em relação àquela situação que passou na Copa Libertadores da América, Bom, a gente tem também aqui no Bate Pronto da Jovem Pan a declaração do Tite falando sobre o Abel Ferreira, o que o Abel Ferreira disse sobre a seleção ter feito mal ao Danilo, que gerou muito debate nos últimos dias aqui na Crônica Esportiva, na nossa mesa de debate no Bate Pronto, vamos ouvir o que disse Tite na coletiva da CBF, da Seleção Brasileira nas últimas horas. Cara, essa manifestação em cima de um contexto todo, e eu conheço o Abel, o Abel tem sido muito aberto, receptivo a nós, fazendo um trabalho extraordinário. Essa frase, ela tem que ser olhada em cima de um contexto e de uma situação toda do que ele quis dizer. Eu imagino, mas eu não me permito fazer essas situações, mas me permito, talvez, uma observação que o Gabriel Menino fez logo depois que ele voltou no Palmeiras e se manifestou publicamente, depois que eu fui para a Seleção, as coisas ficaram diferentes para mim, eu jovem e tal, e agora eu estou retomando meu padrão normal. Ele deu uma entrevista assim? Deu, né? Deu, né? Então, a gente tem que analisar o contexto do Abel, que é um extraordinário, profissional, tem sido e tal, para saber que contexto todo ela foi. E, portanto, a gente colocou panos quentes, ele não disse realmente o que ele pensa do assunto, mas colocou panos quentes nessa conversa aí, Vanderlei. Ponto pro Abel, na minha visão. Eu fiz um comentário mais amplo quando surgiu, porque foi horas depois, né? Acabou o jogo, ele falou isso, então a gente comentou. Passadas algumas horas, a gente pode receber uma carga de informações, interpretar melhor, claro, o tempo sempre ajuda. isso que falou o Tite, eu acho perfeita a declaração do Tite, foi inteligente, a relação dele com o Abel é boa, ele deu uma entrevista aqui, Bruno, lembra, participou ao vivo aqui, ele carregou o Abel Ferreira nos ombros, não foi? Largo elogio sobre o Abel, aliás, a pergunta, eu falei que só se falava no Abel para substituí-lo, e ele fez um discurso a favor. O Abel muitas vezes elogiou o Tite, o trabalho do Tite. Exito, exato, então a relação é boa. E eu parei para pensar e um pouco mais, e cheguei à conclusão que isso que ele falou é perfeito, acho que funcionou como recado, acho que o Abel deu um recado lá, e com uma forma muito elegante, inteligente, mostrando uma certa desinformação só para colocar sobre a mesa, o Tite disse, ele parece que teve algum problema com o Gabriel Menino, e depois as coisas se encaixaram, não foi? Foi um alerta que ele deu para o Gabriel Menino, não foi isso, Pedro? Ele deu uma enquadrada no Gabriel Menino, está certo? Sim, sim, sim. Então, eu acho que ele fez a mesma coisa com o Danilo, que não é nada, o Gabriel Menino deu entrevista para o Pedro e para muita gente dizendo que ele realmente se ajustou, ou não é isso? Sim. Então, valeu aquele momento para o Abel, da dura do Abel. E no caso do Danilo, que é um craque, é um ótimo jogador, eu acho que o Abel colocou isso, foi um recado, e o Tite entendeu dessa maneira, e eu, nesse momento, entendo também dessa maneira, até que surge um fato absolutamente diferente.